Zacarias, capítulo 7 No quarto ano do reinado de Dario, no quarto dia do nono mês, que é o mês de Kisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regimelec e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor. Perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, devemos nós continuar a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, Pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, Quando vocês jejuaram e plantearam no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Sul e a Safelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo, Porém, eles não quiseram atender e, rebeldes, me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade, eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação.